Nenhuma outra empresa se preparou tanto para chegar ao Brasil como a Chile. Senhor Francucci, prego. Il motivo campeone del carnevale 82. Bum bum, batico bum, burbum, venga. Senhor Regazzoni, cosa chiederebbe un paulista al bar? Oh meu, un chopp e dois pastéis. E populazione di Roraima? Duzentos e quarenta e sette mil cento e trinta e um até ontem. E quando é apparso Lette de Varginha? Venti de Janeiro de 96. Bravi, bravissimi. Finale dei Mundiali 94. Rigore decisivo. O calciatore italiano se prepara, prende la rincorsa e tira. Fuori. L'Italia perde i Mundiali. Brasile, dentro a campione! Tirio, a marca preferida das italianas, está pronta para ser também a das brasileiras.